Esquerra, frente, verão na rua Vou brigar, vou e fazer balança Sou mentira, me deixo de uma procura Só o tempo como falar, falar, falar Toda a sua, esquerra, frente, verão na rua Vou brigar, vou e fazer balança Sou mentira, me deixo de uma procura Só o tempo como falar, 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 falar Vou poder andar, me deixo de um lado o seu caminho Pra poder andar, e não se sentir sozinho Pra poder tocar, com um pouco a cocô Mas imagina ele de Deus Ele de Deus Fala de amor 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 Sou na sua Semgue até a sua Obrigado por fazer bairro Estou na cura, em vez de mim a procura Só o tempo como um ar, a falará Fiz a cor na sua, a música pra te ver na rua Obrigado por me fazer balançar Estou na cura, em vez de mim a procura Só o tempo como um ar, a falará A falará Você não dá, desultar do seu caminho Pra poder dançar E não se sentir sozinho Pra poder tocar E não se sentir sozinho